Inaugurado em 1977, ainda como Estação Astronômica de Campinas, o Observatório Municipal Gianni Collini foi o primeiro observatório municipal do país. Ele também foi o primeiro a oferecer um projeto de ação educativa regular. O Decreto Municipal 14.845, de 3 de agosto de 2004, rege as normas internas do Observatório e garante a ele a finalidade de divulgar a astronomia, ciência que estuda a origem, evolução, composição, distância e movimento dos corpos e da matéria do universo através de atividades que envolvam ações educativas e de divulgação e técnico-científica. Assim, o Observatório Gianni Collini congrega estudantes e o público em geral e chega a ter 12 mil visitantes por ano. Além de divulgar a astronomia, ele mantém intercâmbio científico entre entidades congêneres para realizar pesquisas no campo da astronomia e ciências. O Observatório possui quatro telescópios com características distintas, sendo que o telescópio de meio metro é muito utilizado para atividade com público e escolas devido à sua versatilidade no manuseio. O Observatório Municipal Gianni Collini está localizado na Estrada do Capricórnio, na Serra das Cabras, no distrito de Joaquim Egídio, e ele fica em um monte já próximo à cidade de Morungaba e a uma altitude de 1.033 metros. O funcionamento é de terça a sexta, das três e meia da tarde às nove e meia da noite, e no domingo, das cinco e meia da tarde às nove e meia da noite. Abertura 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 Legenda por Sônia Ruberti